Bom dia, pessoal! Tudo bem? Aqui é a Flávia, pediatra de Florianópolis, pediatra fora da caixa. Hoje eu vou receber o doutor Moisés, pediatra homeopata, um super apoiador da amamentação. Vocês já devem conhecer os Instagrams do doutor Moisés e eu apoio leitematerno e arroba doutor Moisés. Muito bacana! Então, daqui a um pouquinho, o doutor Moisés vai estar entrando aqui com a gente, porque a gente está tirando as dúvidas sobre a amamentação em tempos de Covid, tanto em pacientes que têm sintomas como as que não têm. E é uma honra receber ele aqui. O doutor Moisés já está entrando. O doutor Moisés é uma pessoa que eu admiro muito. O trabalho dele, tanto na pediatria, quanto no apoio ao leitamento materno. E ter uma pessoa como ele aqui no Instagram do pediatra fora da caixa é uma honra. E nós estamos aqui só aguardando a entrada e a conexão. Bom dia, doutor Moisés. Bom. Tudo bem. Muito obrigada por um sábado estar aqui com a gente no Pediatra Fora da Caixa. Admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado. Se bem que, olha, hoje em dia, sábado, domingo, feriado, para nós está tudo parecido, né? É verdade. Eu estava comentando aqui com as minhas seguidoras o quanto eu admiro o seu trabalho, tanto como pediatra, como homeopata, como apoiador da amamentação. Todo o trabalho lindo que o senhor faz no Eu Apoio o Leite Materno. E é muito bacana. É uma coisa muito doida essa questão da pandemia. E tudo que mudou no mundo, né? Hoje a gente está tendo que pensar em mínimas coisas do dia a dia, desde uma higiene completa, mão, rosto. E agora a gente está convivendo com essa doença nova. E dá muito medo, né? Nas pessoas, a insegurança, as incertezas por ser uma doença nova. É verdade. Algumas coisas das que acontecem hoje, das providências que se tomam hoje, já deviam estar sendo utilizadas por nós de rotina, né? Então, lavar a mão, repensar essa história de deixar o sapato fora de casa. Os cuidados de higiene. Enfim. Mas se a gente imagina, por exemplo, que uma mãe, hoje, esquecendo a questão do coronavírus, que as nossas taxas, por exemplo, de aleitamento materno, são ainda muito aquém daquelas que a gente gostaria, apesar de termos muita gente falando a respeito de amamentação, talvez hoje, o coronavírus, fazendo com que as pessoas fiquem em casa 24 horas, trazendo o pai, a rede de apoio fixa dentro de casa, favoreça essa mãe a conseguir amamentar por mais tempo, e tendo só, só, olha que louco, só não, né? Tendo que fazer, e tendo que, condições e oportunidade para amamentar. Então, a gente sempre tem que pensar em tirar o que tem de positivo de cada situação. Nossa, sabe o que eu estou olhando aqui? Eu estou vendo o pessoal que está entrando. Tem gente que acorda cedo, né? Tem a doutora Pérola, o pediatra. Aham, a Pérola entrou ali. Bom, muito bom. Então, para a gente, assim, é lógico, e uma das coisas que a gente tem comentado muito, né? Esse período, para nós, vai ser lembrado daqui a 10 anos como um dos momentos de maior tristeza, de dificuldades e desafios. Mas as crianças vão lembrar desse período como um dos períodos mais felizes da vida delas. Com certeza. Porque elas têm a família em casa, todo mundo em casa o tempo inteiro, e a amamentação, desde o início. Aquilo que se chama amamentação prolongada, né? Que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde até dois anos ou mais. E isso faz com que a gente tenha uma possibilidade maior de trabalhar com essa atuação propiciada por um quadro ruim, que é o da doença. Uma das coisas que eu percebi, quando o doutor falou que tem coisas que o Covid trouxe para nós e que foram benefícios. Um dos principais fatores que eu percebi como benefício para as mulheres foi a licença paternidade forçada. Os pais estão em home office, ou então estão em casa, pais que teriam cinco dias de licença maternidade. Muito poucos dos meus pacientes têm 30 dias de licença paternidade. Então essa mãe está acolhida, tem um parceiro vivendo com ela, aquele puerpério ali, vendo as tristezas e felicidades daquele período tão crítico, né? Que é o recém-pai e o recém-mãe, aquele primeiro mês mais difícil para todos, que está todo mundo se acostumando com o bebê. E a mãe está podendo contar com a presença do pai, né? Por mais que a rede de apoio da mãe seja formada por várias pessoas, o núcleo dela e o grande defensor, e eu digo que é o escudo mesmo, é o pai. Porque quando o pai diz que a mãe vai sim amamentar, ninguém questiona. Quando a mãe decide, ah, não, eu quero amamentar até quando o bebê quiser, dois, três anos, ela é vista de uma maneira. Agora, quando o pai diz que o bebê dele vai ser amamentado prolongadamente, ou por dois ou três anos, quando ele apoia essa decisão, parece que aquele núcleo social ao redor aceita aquilo com maior naturalidade. E os pais estão podendo viver juntos com seus bebês e está sendo muito lindo ver esse processo todo. No início da pandemia, eu fiquei muito abatida, eu fiquei com muito medo da situação como profissional de saúde, com as minhas filhas, com o meu pai. Depois desses 15 dias que eu comecei a perceber, esse tipo de modificação nas famílias, eu pensei, opa, não é tão ruim assim, vamos olhar o lado positivo também, né? Verdade. Bem que assim, já vi várias definições, né? Atualmente, o home office, mais conhecido como house office, né? Quer dizer, você tentar trabalhar em casa com todo mundo ao seu redor, você vai ter que mudar muita coisa na sua rotina. Eu vejo essa colocação sua importante, acho importante o que a gente tem visto, apesar do termo ser batido, mas vale ser sempre relembrado, reforçado e enaltecido, o empoderamento dessa mãe. Essa mãe não só se empodera hoje para amamentar, como para sair de casa, como para trabalhar, como para determinar o rumo que ela deseja. E olha, eu vou te contar, o pai apoia, porque no fim ele fala assim, a última palavra é a dele, sim, meu amor, você tem razão, né? Porque essa certeza hoje que a mãe tem da importância de ter a sua decisão respeitada, qualquer que seja ela, mudou, inclusive, mudou, não vou falar que mudou definitivamente, né? Mas tem mudado, inclusive, a postura dos profissionais de saúde que abordam essa coisa. As pessoas começam a ter um pouco mais de cuidado, começam a ter um pouco mais de atenção, os próprios pediatras. Infelizmente, o que a gente vê, eu tenho, eu sou formado já há um bom tempo, né? Um bom tempo. Provavelmente há mais tempo do que a maioria das pessoas que está vendo a gente aqui nasceu, tá? Sim. Então, para ter uma ideia, assim, eu me lembro, e eu não sei, eu não vejo muita mudança, porque a gente acompanha isso hoje, seis anos de faculdade, quanto se fala de aleitamento? Não fala. E três anos de residência de pediatria, quantos residentes visitam o banco de leite? Quantos residentes têm um mês ou dois meses a respeito de aleitamento? E a informação que eles acabam usando é muito a questão pessoal, né? E, principalmente, aquilo que, por incrível que pareça, né? Ainda sofrem muita pressão e aprendizado dos representantes de indústrias de alimentos. Então, as próprias maternidades, e nós não estamos falando de maternidade hospital amigo da criança, que no Brasil, quando a gente tem 5 mil casas para nascer, 327 são hospitais amigos da criança e 326 delas são públicas. Então, quando a gente fala das grandes maternidades, o que a gente vê é alguma pressão agora para que uma ou outra ofereça um apoio maior à amamentação. Existem maternidades que têm grupo de aleitamento, mas eu não sei como é que é a sua experiência. Na minha experiência, elas hoje fazem alojamento conjunto, então, toda a informação que acontece na maternidade, a gente tem, e são raras as que recebem uma orientação única, padrão, de um profissional que entre e fale assim, olha, deixa eu dar uma olhada em uma mamada sua do começo ao final. Eu não sei qual é a sua experiência das pacientes que você recebe. É aqui, infelizmente, o Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, do qual eu faço parte do serviço de enelatologia, nós perdemos o título de hospital amigo da criança e um dos fatores foi a questão do uso de complemento em alojamento e alguns outros critérios que a gente não conseguiu renovar. E a partir dessa perda, né, de título de hospital amigo da criança, agora, eu faço parte da comissão de amamentação e a gente vai estar reformulando todo um projeto para estar reestruturando todo o alojamento conjunto ambulatório de amamentação. O doutor falou assim, eu fui ouvir, ouvi falar de amamentação, eu já era formada há mais de 10 anos. Foi algo que as pacientes começaram a me cobrar necessidade, era uma coisa que não se conversava em consulta pediátrica 10, 15 anos atrás. Se simplificou muito essa questão da prescrição da fórmula, né, então, ah, não está amamentando, ah, mãe não dorme, fórmula, 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 então a gente está tendo, e se a gente for perceber, poucas mães conseguem ter acesso à consulta pediátrica de pré-natal e elas, após a saída da maternidade, elas não conseguem ter um ambulatório de amamentação onde elas possam chegar e fazer isso, principalmente no Sistema Único de Saúde, a não ser que ela possa pagar, né, pela consultoria de amamentação, ou, enfim, por todas essas estruturas. Então, a gente tem muito para trabalhar aqui em Florianópolis, e tem muita gente disposta a melhorar essa questão da amamentação, tanto nos serviços públicos, quanto privados, e eu penso que cada vez mais vai se desenvolver estratégias, junto com a Organização Mundial de Saúde para aumentar o número de crianças amamentadas pelo menos até os seis meses, né, que é esse novo ponto que a Organização Mundial de Saúde tem. Então, infelizmente, é bem essa realidade que você falou. As pessoas, muitas vezes, querem amamentar e não têm apoio. Interessante porque a gente tem pediatras acompanhando aqui. Os próprios pediatras poderiam dar o depoimento deles em termos nessa questão para a gente poder compartilhar o Brasil inteiro. E, para você ter uma ideia, Florianópolis, a gente tem, acho que é o único que está em atividade, o Congresso de Alentamento de Matéria. É muito legal. Ele é promovido pelo Dr. Cecim e a equipe, a Alesp, que dá uma força enorme, é um congresso aberto a outros profissionais. Infelizmente, hoje, por conta, nós estávamos com tudo programado já para o, desse ano e ele teve que ser adiado por conta da questão do coronavírus. Mas é adiado, não é esquecido. O público, aí, é enorme. 600 pessoas, 700 pessoas, ótimo. O aleitamento materno é algo muito importante, assim, no mundo, mas acho que aqui em Florianópolis as pessoas têm uma visão muito boa da importância do aleitamento materno, da importância do parto, como um todo, da autonomia da mulher. Então, a gente tem várias lutas aqui e eu penso que realmente Florianópolis, assim, é uma capital em destaque nessa... Os profissionais se importam, querem, às vezes a gente tem locais mais distantes, talvez pediatras dificuldade de acesso à consultoria e até pediatras que não são apoiadores da amamentação e que, enfim, a gente sabe que tem isso, né? Mas é que os profissionais de saúde, em geral, têm uma boa visão, né? Sobre a importância de tudo isso para a vida do bebê e da família, né? Você tocou num assunto muito, muito importante que é a consulta da 32ª semana de gestação com o pediatra. conheço mães que vieram fazer consulta ou que a gente conversa e que elas vêm assim, olha, sabe que eu liguei para fulano, o Beltrano e falei assim, olha, eu queria marcar uma consulta, mas o que você quer fazer aqui? Nem nasceu o seu nenê, né? E é exatamente o momento que a gente tem de fazer a diferença. E olha que coisa mais bárbara, neste momento, neste momento, com toda essa dificuldade, a consulta da 32ª semana de gestação pode ser feita online. Sim. É uma consulta que a telemedicina, que até agora não tinha uma regulamentação, agora tem, ela pode ser feita super online, porque é uma consulta que é de esclarecimento de dúvidas, é uma consulta de troca de informações, é uma consulta para acalmar e trazer informações para a mãe do ponto de vista nosso, do bebê, porque a gente acredita no pré-natal bem acompanhado, o pré-natal bem feito, com as avaliações e o apoio, mas na nossa avaliação, com o nosso ponto de vista, já esclarecendo, por exemplo, a importância da vacinação. vacinação, o aleitamento, a dificuldade da primeira semana de vida, que se às vezes não está preparado pela consulta pediátrica de pré-natal, complica muito. Lógico, e aí se você fala em termos de vacina, a gente não teria tanta dificuldade, tanta dificuldade de fazer as pessoas entenderem a importância da vacinação. Se isso é falado já nessa consulta e tirado as dúvidas, fica maravilhoso, maravilhoso. Aí você imagina, como você colocou, a gente não tem a consulta da trigéria de uma segunda semana. Por conta da situação atual do coronavírus, a mãe vai para a maternidade e as visitas estão proibidas. Por conta dessa estrutura. Então, essa mãe já está lá, já não recebe visitas. Ela vai para casa, a recomendação é que não tenha visita. Sim. O pai está em casa nesse momento, mas quando ele volta ao trabalho e a avó não está, depois de uns 30 dias, esta mãe, ela não está sozinha. É pior do que isso, ela está solitária. E neste momento de telemedicina, uma das possibilidades que existem nessa situação também é conversar com o pediatra nessa abordagem online. Até para que ela sim, se o pediatra já esteja em casa. O que nós vemos é assim, por conta de tudo isso, a primeira consulta, qual foi a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério? Que nós, pediatras, continuássemos atendendo em consultório para atender as urgências dessas pessoas do pronto-socorro, para diminuir o volume de afluxo para o pronto-socorro e atendendo algumas consultas de rotina. Na minha opinião particular, a primeira consulta de recém-nascido é uma consulta de urgência. Sim. Porque se naquela primeira consulta entre 7 e 10 dias, 15 dias, essa mãe não tiver essa orientação, o risco que a gente tem de uma dificuldade e de um desmame mais precoce é imenso. É muito grande, né? Doutor Moisés, tenho várias perguntas que as seguidoras aqui botaram sobre o nosso assunto no box que eu liberei hoje de manhã. Vamos começar, então, aqui. Uma das perguntas foi se, em tempo de COVID, agora está se falando muito sobre o álcool gel e se é possível passar álcool gel nas mãos do bebê. Olha, o álcool gel, ele deve ser utilizado todas as vezes que eu for sair de casa. Em casa, eu lavo a mão com água e sabão. O vírus, ele é de gordura e ele é eliminado com detergente e com sabão. Então, se tiver que sair de casa, o que a gente não recomenda, mas se tiver, vou na consulta do pediatra. Tem várias possibilidades, né? Saiu de casa, lava a mão em casa, quando chegar no local do consultório, nós temos já todo preparado, para quem está atendendo em consultório nesse momento, já tem água e sabão, propé, máscara, benze na entrada, benze na salida, né? Então, nós também estamos protegidos. necessidade do álcool gel na mão do bebê, não vejo grande necessidade. Se houver uma necessidade, até pode, mas não no bebezinho pequeno. Uma coisa corriqueira, né? A mãezinha falou que ela está fazendo isolamento, mas que ela está muito cansada cuidando das coisas sozinha. Se os avós poderiam vir para ficar junto com eles. é uma questão complexa. Olha só. Pois é, é assim. A recomendação, ainda hoje, é o distanciamento social. Eu vi o pessoal entrando aqui, a gente está vendo e vivenciando situações extremamente tristes para a gente. Neste momento, se você imaginar ir para uma avó, a não ser que esta avó se mude para a casa dela. Porque aí é uma entrada triunfal, né? Entrou na porta, sapato fora, troca a roupa, lava a mão, toma banho, põe uma roupa lá dentro e fica lá. Então, eu estou indo lá uma vez para ficar. Mesmo assim, a gente ainda tem riscos, né? Isso que nós estamos falando de pessoas assintomáticas. Pessoas assintomáticas absolutamente de forma alguma, em momento algum, de jeito nenhum. Pessoas assintomáticas ainda assim podem ter o vírus e transmitem pela tosse ou pelo espirro, que é muito mais intensa essa transmissão, mas na fala a gente coloca potinhas para fora, né? Então, o risco existe. A nossa recomendação ainda é que a demonstração de amor neste momento é o distanciamento. E quanto mais cedo e mais de forma adequada nós fizermos esse distanciamento agora, mais cedo a gente vai poder se abraçar. o que nós observamos pelas estatísticas é que mais de 50% da população não está cumprindo nenhuma forma adequada de isolamento. Enfim... Aqui, essa semana, Florianópolis liberaram o comércio, o shopping, academias, realmente, assim, acabou o isolamento. Eu espero que não tenha uma repercussão tão grande em número de casos e óbitos nos próximos 14 dias, porque realmente é como se tivesse liberado ano novo, sabe? Acabou a quarentena, está mais ou menos esse espírito aqui na capital. Essa é uma preocupação grande, essa é uma grande preocupação e talvez uma... é que essa decisão não esteja levando em conta especialmente a questão de saúde e sim uma abordagem política, econômica, que, lógico que sim, nem é importante, mas é assim, você vai liberar comércio. Ah, mas ali você consegue manter distanciamento, por exemplo. Vai, você vai no supermercado, você mantém o distanciamento. Como é que esse funcionário chega ao seu serviço? Ele chega de ônibus, ele chega em São Paulo de metrô, trem. O problema é a aglomeração. a hora que você não tem uma certa distância, você corre risco de ser transmissor, sim. E aí, eu estou plenamente de acordo com você, temos que rezar muito para que nada aconteça nesses dias. Aqui tem uma outra perguntinha, falando que o bebê é prematuro, foi prematuro, ficou internado e saiu. Se a mãe pegar a COVID, se ela tem que parar de amamentar? Depende do tempo que ela passou. No prematuro, ainda existe uma certa discussão. Porque, quando nós colocamos grupos de risco, e aí eu acho que sempre vale a pena a explicação, quando nós falamos de grupo de risco, nós não estamos falando de grupo de risco de adoecer. Todos nós somos grupos de risco de adoecer. Homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, esportistas, todos. Tanto que, na nossa estatística, pelo menos as últimas que eu me lembro desses últimos dias, 25% dos óbitos foram de pessoas fora do grupo de risco. 30, 40 anos, esportistas, gente sem comorbidade. O prematuro, ele é considerado um imunodeficiente nessa fase inicial. Ah, mas aí a mãe pode oferecer o leite materno e com este leite materno oferece os anticorpos. Porque se ela tiver o covid ela produz anticorpos e ela passa por isso. Se tivermos uma condição onde a mãe não esteja numa situação muito aguda, um quadro bastante importante em termos de doença e ela se sinta confortável, tome banho, lave mão, a princípio em casa é uma questão a se considerar possibilidades da amamentação sim. Na maternidade isso nesse momento ele está sendo contraindicado. Que bacana. Aí entra tem uma outra pergunta sobre o grupo de risco sobre autismo. Se a criança autista seria um grupo de risco nesses critérios que a gente pode ser mais suscetível à doença. a princípio vai entrar com a idade de uma criança normal, né? Isso, exatamente. O que aconteceu foi assim, na definição nova de grupos de risco a definição era idoso, comorbidade, etc. Saiu um documento colocando determinados grupos como gestantes, lactantes, puérperas e crianças como grupo de risco. O que acontece é que este estudo foi falando a respeito de síndrome gripal. E como síndrome gripal entrou o pacote coronavírus. Para síndrome gripal você tem como grupo de risco as gestantes, lactantes, os bebês e as crianças até seis anos de idade. No início só entravam as gestações de risco, as puérperas com comorbidades e as crianças com comorbidades. Isso se ampliou. Se nós formos pensar só em covid, o grupo de risco dessas pacientes e essas crianças não são grupo de risco. Na prática não são grupo de risco. Então, o autismo por si só não caracteriza um aumento de uma inclusão em grupo de risco de covid. uma outra pergunta sobre se a mãe é covid positivo. Quanto tempo o bebê tem que ficar longe até para ela melhorar ou teria que afastar o bebê dessa mãe? A recomendação mais recente deve sair em breve. Nós fizemos parte, eu sou presidente do departamento de aleitamento materno da Sociedade Pediatria de São Paulo e membro do departamento de aleitamento materno da Sociedade Brasileira. Na Sociedade Pediatria a gente emitiu um documento justificando que a amamentação quer seja em covid positivo, covid negativo, ela está liberada. Até o momento e olha, sempre é bom a gente sempre fala isso, tá? Que horas são agora? Nem sei, doutor. Bom, mas vamos colocar assim, até o dia 26 de abril agora, porque tudo que a gente acabar de falar, vamos fechar essa live, daqui a 5 minutos tudo pode mudar, porque a gente está aprendendo constantemente, seria que não existe transmissão vertical, nem de gestante para o seu bebê, nem da mãe que amamenta através do leite materno. Então, não existe restrição para a amamentação, a não ser aquela mãe que não se sente confortável, então ela pode tirar o seu leite e pedir para alguém que ser, com todas as recomendações de cuidados de extração de leite, e pedir para alguém oferecer esse leite para esse bebê, alguém que esteja preparado na forma adequada. Aí, o que acontece? Ela é covid positiva? Ela faz todo o preparo, lava a mão, toma banho, põe a máscara, todos os cuidados respiratórios, evite, por exemplo, de que o bebê passe a mão no seu rosto, então isso é importante, porque aí a contaminação, esse bebê pode passar a mão no rosto da mãe e trazer o vírus para aí. Mas, enfim, tirando essa questão, a quarentena é de quase 14 dias do mesmo jeito. Ela terminou de amamentar, ela passa o bebê para outra pessoa dar o banho e tal e vale um alerta importante, mas ainda não temos essa colocação tão firme, mas foi encontrado em 55% das fezes amostras do COVID, desculpa, do SARS-CoV, do coronavírus. Então, quem for fazer a higiene do bebê e a troca de fraldas também precisa dar cuidado com máscara, lavar a mão direitinho de forma, que na verdade devia ser sempre, não máscara, mas a gente devia lavar a mão para fazer limpar essas fezes. E o doutor falou isso agora e me veio na cabeça uma das coisas que a gente está bastante feliz aqui na região, não sei se é em São Paulo também, mas com essa questão de isolamento, lavar as mãos, uso de álcool gel, outras doenças diminuíram também. Não se vê mais criança tendo febre por resfriado, por outros vírus ou por influenza, não se vê criança no pronto-socorro, porque ainda não chegou o boom infantil de covid aqui ou de contaminação, enfim, mas as emergências estão vazias, às vezes atendem um, dois pacientes em 12 horas. Então, essa é uma das outras coisas, uma outra coisa boa que o covid trouxe, o cuidado de higiene, ela não serve só para o SARS-CoV, para o coronavírus. Quando tu faz, o cuidado de lavar as mãos, lavar o rosto, não entrar com sapato sujo dentro de casa, tirar a roupa contaminada, as outras bactérias e vírus que vêm nesse pacotão todo também não vão chegar e as crianças estão saudáveis, né? É, vale lembrar também que está todo mundo dentro de casa, né? Sim. Então, a contaminação, ela não acontece. além de tudo isso, todo mundo dentro de casa e a higiene que a gente aguarda mesmo que tiver, que faça a sua ação. Até porque, e isso é uma coisa que às vezes é difícil de as pessoas entenderem. 80, 85% de nós todos seremos, vamos pegar e vamos ser assintomáticos. Mesmo os assintomáticos transmitem. Só que o assintomático transmite uma carga viral muito, muito menor e transmite através de fala. Não abraça, não beija, não aperta a mão, tudo isso. Quem é sintomático e tosse e espirra e lembra de colocar a mão assim mesmo, esse, ele tem uma carga viral muito maior. Então, lógico, a gente tem que manter o distanciamento, tem que ter todos esses cuidados, mas lembrar que os sintomáticos são muito mais importantes como fonte de transmissão do que os assintomáticos. e o assintomático que nós estamos considerando é alguém que tem o Covid e não tem sintomas. Você pode não ter, você pode não ter pego o Covid e você é assintomático. Então, como é que eu sei que você pegou ou não pegou? Só através dos exames de sangue. Sim. aqui é uma última pergunta que passaram se tem como fazer consulta online de homeopatia. Se o doutor está fazendo telemedicina de homeopatia. Nossa! Essa é mais uma pergunta. Muito. Inclusive, assim, eu sou homeopata, né? Eu sou... Sim, eu sou sua fã, eu sou fã da homeopatia. Obrigado. É assim, eu atendo tanto criança, eu sou pediatra, então eu atendo a criança e, lógico, a gente está no consultório, aí você trata uma criança que tem uma alergia, uma rinite, a mãe fala, puxa, eu também tenho. Você não trata a gente também? Sim. A gente trata crianças e adultos. Então, dá sim para fazer a consulta de homeopatia, não esquecer que o homeopata é médico também, então se houver necessidade a gente também pede exames, a gente também pede interconsultas com outros especialistas. Ah, mas, por exemplo, eu sou pediatra, como é que você atende ginecologista? Não atendo. Eu faço a consulta homeopática, vai fazer a consulta com o especialista e me traz os dados e a gente utiliza esses dados também para, em conjunto, fazer uma orientação e uma recomendação. Homeopatia não se perde, vamos dizer que pode ser das que percam menos dentro desse contexto de coronavírus. Essas perguntas foram as que eu tinha, doutor Moisés? Não sei se eu quero falar mais alguma coisa aqui para o pessoal que está nos assistindo. Olha, eu acho que é importante a gente saber que estamos vivendo uma situação que é nova para todos nós. Nós não tivemos na vida de ninguém que está vivo hoje nada que tenha semelhante com isso. Então, quando começou a situação, nós tínhamos muito mais dúvidas do que respostas, assim como foi com a questão do H1N1 que explica vírus quando ele apareceu aqui no país. Muito mais dúvidas. E as respostas vão aparecendo e nem todas são definitivas. Então, quando é uma coisa nova, todo mundo descobre um mecanismo novo. Então, por exemplo, a questão respiratória que é a mais marcante, hoje a gente sabe que um dos focos importantes não é o pulmão. É a questão do sangue, é a questão da oxigenação e de como age em termos de coagulação. Então, aparece já agora como o novo top o tratamento com anticoagulante. Então, assim, aí veio a história do BCG. Então, uma das coisas importantes é não acreditar em tudo que se existe. Existem órgãos oficiais, então existem o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a FEBRASBO de Ginecologia e Obstetrícia, todos eles colocando as informações e essas informações são sempre embasadas. Ah, mas eu ouvi dizer que é verdade que... Tirem as dúvidas nessas questões. Então, nós estamos fazendo essa live, é legal a gente poder conversar com essas pessoas e trazer esse esclarecimento de dúvidas. Tanto você quanto eu como outros colegas que estão aqui com a gente disponibilizam os seus contatos de Instagram, Face, YouTube, e-mail, enfim, para poder esclarecer, inclusive, quem não é nosso paciente. Então, é importante aprender com a informação, estarmos sem desespero, mas alerta. Porque, até agora, as informações que a gente tem vão servir de base para o que vai acontecer provavelmente no ano que vem. Porque nós estamos conversando... Vacina, a perspectiva não é tão já, a perspectiva é para 2021. E a grande questão, que é o que vocês estão passando agora, talvez, Florianópolis, sirva de exemplo, bom ou ruim, para tudo o que vai acontecer quando se retomar a questão da diminuição do isolamento e do distanciamento social. É, vamos esperar aí as próximas duas semanas, com a liberação de todo o comércio. Só não liberaram escola e transporte público, mas o restante shoppings estão abertos, academia. Claro, com redução de fluxo, mas a gente já teve questão em Blumenau, que teve aglomeração, abertura em Balneário Camboriú do Choque, também com aglomerações, então vamos ver. Doutor Moisés, sou muito grata por estar comigo aqui nesse sábado. Obrigada por tanta informação de qualidade e que as pessoas possam sim seguir profissionais sérios, como o doutor Moisés, para que esse disque-disque dessa doença tão nova não fique propagando desinformação ou fake news. Doutor Moisés, gratidão mais uma vez por tê-lo aqui no Pediatra Fora da Caixa. Obrigado e olha, faço minhas e suas palavras. Sigam profissionais que se atualizam, que buscam a informação, você está fazendo uma divulgação lindíssima e vamos aguardar que a gente consiga passar por isso. Dizer que nada vai mudar, que vai acabar tudo bem, não é bem assim, nós já tivemos perdas importantes, continuamos tendo, mas que a gente aprenda daqui a sairmos daqui pessoas diferentes e que a solidariedade, o amor, o carinho e a energia que hoje está invogando pelo mundo persista mesmo depois que a gente sair do isolamento. Amém. Bom final de semana, pessoal, bom final de semana, doutor Moisés. A nossa live vai estar no YouTube e quem perdeu e vai ficar aqui no Instagram por 24 horas também. tchau. Tchau, gente.